Piranha Cê quer fazer suruba né Quer bacanal né Caralho Essa piranha faz minha pica de bumerangue Essa piranha faz minha pica de bumerangue Ela quer fazer orgia tipo gangbang Quer fazer orgia tipo bumerangue Ela quer fazer orgia tipo gangbang Fazer orgia tipo gangbang Hoje minha pica te pega no efeito Hoje minha pica te pega no efeito bumerangue Minha pica te pega no efeito bumerangue Entrando e saindo na xerica dela e uma seta noela na onda do canque Entrando e saindo na xerica dela Macitando na onda do canque Hoje essa puta vai fazer minha pica de bumerangue Ela quer fazer orgia tipo gangbang Então vem piranha faz minha pica de bumerangue Então vem piranha faz minha pica de bumerangue Então vem piranha faz minha pica de bumerangue Entrando e saindo na sua xerica e uma seta no você na onda do canque Entrando e saindo na xerica dela e uma seta no ela na onda do canque Entrando e saindo na xerica da unutağı